Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer uma dica bem legal para você que está passando alguma raiva, está passando um nervoso com o seu Windows 10 que anda travando, tendo aquele erro de disco 100 e também para você que está com o seu sistema operacional muito lento. Mas antes de eu falar para você sobre esse assunto, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal que se inscreva para poder estar recebendo nosso conteúdo que é atualizado durante toda a semana e que também curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E lembra também de deixar um comentário aqui embaixo do que você achou sobre o vídeo. Bom pessoal, então para poder se livrar de vez com aquele famoso erro 100, aquele erro de disco 100 que trava o computador, esquenta, pode queimar o seu HD, atrapalhar suas memórias e tudo, tem uma série de coisas que a gente pode verificar e ver o que é o problema. Porque o problema pode ser alguma configuração do seu Windows, pode ser um problema de software, ou seja, algum arquivo do Windows que corrompeu e também pode ser algum problema no seu HD, pode ser alguma falha física do seu HD. Então como a gente vai saber isso? Bom, a gente vai matando um por um. Então eu vou passar aqui para vocês algumas dicas e se a dica funcionar, você nem precisa ir para a próxima dica. Se o seu problema do disco 100 ou da lentidão do seu computador resolver, você não precisa ir para a próxima dica. Então a primeira dica, nós vamos vir aqui nas configurações do Windows para poder acessar. É só você clicar lá no menu iniciar e clicar aqui na engrenagem, que você vai vir aqui para essa parte de configurações. Aqui em configurações, nós vamos clicar em sistema e aqui em sistema nós vamos procurar aqui do lado por notificações e ações e clica sobre ele. Aqui em notificações e ações, nós vamos descer aqui um pouco e vocês vão desabilitar essas duas propriedades aqui que eu já desabilitei, que é a mostrar a experiência de boas-vindas do Windows após atualizações e ocasionalmente ao fazer logon para realçar novidades e sugestões. Você desativa isso aqui e também obter dicas, truques e sugestões de como usar o Windows, porque são dois recursos que gastam memória para caramba, que às vezes tragam o seu computador para poder ser utilizados e que na verdade não servem para nada, tá? Então você desativa essas duas coisas aqui que eu tenho certeza que o seu computador já vai dar um sinal de vida melhor. Caso ele não tenha dado nenhum resultado, que o seu computador continue travando, continue lento, aí pode ser que ele tenha algum problema e a gente tem como descobrir. Para isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos clicar no menu iniciar de novo e vocês vão procurar aqui para mim por cmd e ele vai abrir aqui a prompt de comando, tá? Eu tenho que executar ele como administrador, então aqui do lado tem a opção aqui, executar como administrador, certo? E agora eu vou adicionar alguns comandos aqui que vocês devem fazer na sequência. A lista desses comandos estão todos aqui na descrição desse vídeo para te ajudar, então para você não ter que correr risco de digitar errado, é só você copiar e colar, tá bom? Então a gente vai executar o primeiro comando, que é o wmic disk drive get caption, status, tá? A gente vai executar ele, pode digitar ou copiar e aperta o enter e ele vai falar sobre como está o seu HD. Se o seu HD tiver algum problema, ele vai aparecer aqui pelo nome do seu HD e o status aqui vai dar falha, tá? Como ele deu o ok aqui, é sinal que o meu HD ainda está bom. Se o seu HD apareceu aqui, qualquer erro, qualquer palavra que não seja o ok, então é melhor você fazer um backup do seu sistema porque o seu HD já está comprometido. O segundo comando que a gente vai fazer é uma verificação no HD, para ver se de fato existe algum problema nele que não está tão óbvio assim, né? É que esse primeiro comando ele não conseguiu capturar. Esse comando é o check disk barra F barra R, tá? Então é esse comando que está aparecendo na tela para vocês. Quando eu executo ele, se eu apertar enter, ele está me informando que não é possível executar ele enquanto o sistema está ativo. Então ele pergunta se eu quero executar a próxima vez que eu for reiniciar o computador, tá? Então, quando eu coloco sim aqui, ele na próxima vez que eu desligar e ligar o computador, ele então vai fazer essa verificação. Faça essa verificação pelo menos uma vez ao ano no seu computador e faça ela no momento que você não vai depender do computador tão logo, porque essa verificação demora, tá? Essa verificação pode demorar aí mais de 5 horas, dependendo do tamanho do seu HD e dos problemas que forem encontrados nele, para poder ser resolvido, tá bom? Então lembre-se, se for usar o computador e estiver com pressa, não execute isso, tá bom? Agora, nós verificamos aqui o nosso HD, não tem nenhum problema nele, é hora da gente fazer o quê? De nós checarmos se existe algum problema no software, né? Se existe algum problema de fato dentro dos arquivos do Windows. Então, para isso, a gente vai executar esse outro comando, que é o sfc barra scan now, tá? Então ele vai ser um scanner, ele demora um pouquinho também, mas não tanto igual o scanner de HD, e ele vai verificar e corrigir qualquer problema que o Windows tenha, tá bom? Então, passou isso aqui, executou, resolveu todos os problemas, você pode parar por aqui. Agora, se der algum problema, ele aparecer que tem alguma falha ali, e que ele não conseguiu resolver, aí você vai executar um último comando aqui, que é esse dismes barra online barra clay up image barra story help, tá? Então, se você executou aquele comando anterior, apareceu um erro que não foi corrigido, executa esse aqui, ele vai conseguir atualizar e corrigir o problema que aconteceu no seu dispositivo, tá? Então, pessoal, essas dicas são muito simples de serem executadas, lembre-se, só execute a segunda, ou a terceira, ou a quarta dica, se a anterior dela não funcionou, tá? Porque normalmente na primeira dica ali, você já vai conseguir ver melhora no seu computador, tá? Espero que esse vídeo possa te ajudar, se isso te ajudou, lembra de curtir e compartilhar com seus amigos, deixar um comentário aqui embaixo, e também se inscrever aqui no canal. Deixa um forte abraço para todo mundo, e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho